O Santos bate Ceará no Pacaembu e estreia com vitória no Brasileirão O Santos venceu o Ceará por 2 a 0 neste sábado, 14, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram feitos por Pio, Contra, e Rodrigo. A partida foi marcada pelo aniversário de 116 anos do Peixe, comemorado em São Paulo, longe da Vila Belmiro, casa do time Santista. Outra comemoração deste sábado foi a marca de 200 jogos do zagueiro Davi Brás pelo Clube do Litoral Paulista. De volta à elite do futebol nacional, o Vozão pouco criou durante o jogo em São Paulo. Na próxima rodada, no sábado, o Santos visita o Bahia. O Ceará, por sua vez, recebe o São Paulo no domingo. Aos 12 minutos, o primeiro lance relevante do jogo, o meia Ricardinho do Ceará, que minutos antes havia levado entrada por trás de Jean Mota, não suportou a dor e pediu para sair. Reina entrou em seu lugar. A primeira chance veio aos 17, após boa troca de passes do Peixe. Com espaço, Gabigol recebeu bola rolada na grande área e finalizou de canhota, mas a zaga chegou na hora do chute e bloqueou. Na sobra, a lesão encheu o pé, mas exagerou na força e isolou. Com 21 minutos de partida, Sacha recebeu a enfiada de Daniel Guedes e cruzou o rasteiro. Antes de a bola chegar a Gabigol, livre na pequena área, a defesa cortou. 10 minutos depois, após cobrança de escanteio, Lucas Veríssimo subiu bem e cabeceou o colocado, mas mandou para fora. A bola tirou tinta da trave. Aos 7, Rodrigo avançou pela ponta esquerda e cruzou fechado para Gabigol, mas Everson tirou de soco. Aos 15, Gabigol recebeu pela intermediária, arrancou e chutou com força, mas a bola ficou na rede pelo lado de fora. O Santos seguiu insistindo. Aos 24, Léo Cittadini recebeu cruzamento na área e cabeceou no contrapé de Everson, mas mandou para fora. Aos 27, em contra-ataque Santista, Gabigol avançou pela direita, levou para a entrada da área e chutou de chapa, mas mandou para fora. A bola passou perto do canto direito do goleiro do Ceará. A dois minutos do fim, aos 47, Arthur Gomes começou boa jogada e fez fila pelo meio, mas acabou desarmado.